Silvestre, Silvestre! Me chamou, patrão? A gravata. Eu não encontro. Desapareceu. Onde? Onde? Aqui está, aqui está. Se me permite. Acho que estou um pouco nervoso. Só um pouco. Aqui estão as passagens de avião. Sua mala já está pronta. E as reservas do hotel do aeroporto foram confirmadas. Obrigado, Silvestre. Deixe as passagens ali. Aqui. Cuidado para não esquecer. Claro que não. Posso ajudar? E a doce Maria. A Dona Stefania está terminando de arrumá-la. E como eu estou, Silvestre? Como um noivo apaixonado prestes a casar. É o mais apaixonado. Patrão. Depressa, titia. Eu já queria estar na igreja para ver a Cece. Que princesa que ela deve estar com o seu vestido de noiva. Já estamos indo, bonequinha. Vamos com isso, meninas. Eu já estou doida para ir para o casório. Seu Pascual. Mas que beleza está. É que a ocasião pedia, reverenda. Sou nada mais, nada menos que o padrinho da noiva. Sou eu que vou entrar com a noiva. E onde está a irmã Fabiana? Estou aqui, reverenda. É só o que estamos esperando. É que me atrazei procurando meu livro de orações. Como a Cecília tem que levar algo antigo. E esse é bastante velho. Porque era da minha bisavó. E ela deu para minha avó e... Depois continua o palavrório, irmã. Vamos, senão chegamos tarde na igreja. Vamos. Pode se apoiar, Madre Espelha. Está bonitão, papito. É o noivo mais lindo de todo o universo. Minha linda. Eu sei que a mamãe está muito feliz. Porque você vai casar com a Cecília. É, Dulce Maria. Eu não podia encontrar melhor companheira que a Cecília. Agora me escuta. Depois do banquete do casamento, ela e eu vamos nos expedir de todos. E vamos passar a noite no hotel perto do aeroporto. Eu sei, papai. E no dia seguinte, bem cedinho, saímos para a lua de mel. Me prometa que vai se comportar bem na nossa ausência. Sim, Pirelin. Mas... Me diz uma coisa. Mas falando de homem para homem... Eu não posso ir na lua de mel com vocês? Eu já disse que não. Está na hora de ir. Vamos. 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 Abertura Abertura Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estamos aqui reunidos para celebrar o matrimônio de Cecília e Luciano. Quem diria que um gatão como ele ia casar com uma freirinha arrependida? Eu te amo, Cecília. Eu te amo tanto. Eu também. Com todo o meu coração. Abertura 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 Estou amarradinhos para toda a vida. É assim, Baixão. Em volta de mim Em volta de mim E nenhuma vai me tocar Jesus está aqui O corpo de Cristo Amém. Não procuro abrigo e aventuras Nem procurarei a escuridão O corpo de Cristo Sempre vai descer Em meu coração Sei que meu Jesus comigo está Em volta de mim Oi, Cetitinha Não, bonequinha Só quando fizer a primeira comunhão Conta muito? Pouco Pouco Jesus está aqui Sempre a teu lado Caminhando Seja na alegria Mamãe Mamãe Estou aqui, minha querida de anjo Obrigada por cumprir a promessa Agora estou mais feliz Glória, 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 Senhor Glória no céu Glória na terra Senhor Dê vida longa a esse matrimônio E encha-os de sorte e felicidade Como batalhou a minha amiga Mas no fim Seu sonho se tornou realidade Já era a hora do Sr. Luciano tomar juízo Obrigado, meu Deus Glória, 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 Senhor Glória no céu Obrigada, Senhor Luciano vai voltar a ser feliz E minha bonequinha vai ter a melhor mãe do mundo Aquilo que Deus uniu O homem não separa Luciano Pode beijar a nuiva Querida, glória, 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 gl què, glória, gló, glória, 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 gló, glória, 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 glória A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL